Bolinho Caipira Coloque o sal, cheiro verde e o limão, misturando tudo muito bem. Deixe descansar por uma hora. Faça a massa, começando por triturar bem a farinha de milho. Coloque a farinha de mandioca, o óleo, o cheiro verde, o caldo de carne e misture tudo muito bem. Coloque sal a gosto e vá molhando a mistura para amassar. Tem que ficar um pouco molhada para facilitar a enrolar o bolinho. Abra a massa com a mão, coloque um pouco de carne e feche, deixando redondinho. Mole os dedos com água fria para facilitar o trabalho. Vá colocando os bolinhos numa bandeja e cubra com um pano molhado, pois o bolinho não pode secar. Frite somente na hora de servir, em óleo bem quente, pois o charme do bolinho é estar quente na hora de saborear. Assim, vamos lá! Obrigado.